Estou aqui com a Fátima, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Fátima? Fala pra mim. Ah, eu acho que o pessoal aqui da Moca gosta de viver bem. Especialmente aqui, a gente tem uma área de lazer boa, verde boa, de bom tamanho, que poderia ser mais aproveitável. Ela fica entre a rua em Boa Sapa, que é essa rua aqui, que dá acesso a Paz de Barros. Fica ali entre a rua do Itaú, que é Manoel Vieira, se eu não me engano, que pega toda essa parte aqui e vai sair aqui perto da rua do Juventus, que fica paralela. E tem uma área verde muito boa aqui, que poderia ser mais aproveitável, que é abandonada. Aí tem o quê? Tem campo de futebol? Tem quadras, duas quadras boas de futebol do salão. Tem, às vezes, vem o pessoal fazer algum discurso, algum evento, certo? De entrega, de prêmios, medalhas, algumas coisas que a gente já ouviu. Tem uma escolinha ali embaixo, tem um pleglaudizinho pra as crianças brincarem. Tá todo acabado. O pleglaudizinho já é mais conservado, por causa que tem que manter a aparência boa da... Mas o gira-gira que eu olhei ali, tá sem tábua, tá sem... Tá sem tábua, mas depois... A criança tem que vir com a vacina de Teta no dia. E tem muita garrafa, muito lixo, porque tem, hoje em dia, tem a coisa reciclável, poderia ter as lixeiras, as tão famosas lixeiras. Dá pra ver ali alguma coisinha. É, alguns sacos, né? Não precisa nem... Tá. E tem um escadão aqui, vamos mostrar o escadão aqui. O escadão é muito perigoso, que deveria ser fechado, eu acho, né? Das sete às sete da noite. Deveria ter um guarda, pelo menos aqui. Porque aqui a gente pinta, arruma, né? Chama a prefeitura pra lavar a escada, porque tem hora que não dá pra você subir aqui, não. Tem muita... Tem despacho, tem muita droga, né? Sexo e rock and roll. E tem uma luminária só lá na frente, lá embaixo. Só tem essa luminária aqui. Que não dá pra ver lá perto. Que é geralmente quebrada, né? Que é pra não acender mesmo. Pra não acender. Pra você passar no escuro e ter medo de inovação. Essas coisas, né? Eu não passaria por aqui a noite de janeiro, né? Não, não é aconselhável. E acendo também que tem alguns furtos também, né? Ocorre aqui. Ocorre, porque se alguém te furtar aqui, ou ele corre pra cima, ou ele vai aqui descer a escada correndo. E algumas senhoras, mães de bebê, que já aconteceu aqui. Inclusive, tem uma clínica aqui, do lado. E a mãe ficou com a criança, sem o celular. Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, largou a bolsa. Aí vieram pegar a bolsa e entregar aqui. E a gente ligou, porque a mãe nem pegou o celular. Que ela falou que foi assaltada, que ela largou tudo. Que ela subiu, que ela nem viu. Entendi. Porque a gente fica sem noção. Agora, o clube é subutilizado, na verdade, né? Sub, porque aqui, ó, tem poços de areia. Aqui, ó, tem banco que podia ser brincadeira. Antigamente, a gente escorregava aqui, na areia não tinha capo de vidro. A gente brincava aqui nesse clube, né? Porque não era cercado desse jeito. Era uma área aberta, né? Então, a gente aproveitava. Agora, o fato de ser cercado não é problema. O fato é não ter segurança. Não ter segurança. Porque poderia ser aberta a população. Uma população idosa aqui da Moca teria aqui um... Poderia jogar carta, podia ter um clube de malha, podia ter, né? Porque o pessoal quer se divertir. A pessoa que é aposentado, às vezes, né? Quer ficar, sair, quer conversar. Hoje em dia, você tem que conversar com as pessoas. Você tem que ter comunicação. Aliás, a gente é. Aqui, o pessoal fica, assim, com medo de conversar até com outras pessoas. Porque aqui existe um clube particular, que é o clube atlético Juventus, um pouco mais à frente. Exatamente. Mas clube municipal que você possa frequentar, parece que esse daqui é o mais próximo, né? É o mais próximo aqui. Não, poderia ser bem mais aproveitável. Poderia ter até, sei lá, uma manutenção de, sei lá, de 10 reais. Já dei essa dica para a prefeitura, isso e aquilo. Meu nome já tem... Acho que minha RG já está várias vezes lá, porque eu que ligo para vir fazer a limpeza aqui da escada da Viela. Do acesso, que dá para ali para Juventus e aqui na parte de Barros, porque o pessoal utiliza também o hospital municipal aqui do Inácio Gouveia. Inácio Gouveia, que fica aqui embaixo. É, que fica aqui em frente a essa rua. O pessoal sai aqui da parte de cima. Exatamente. O pessoal sai aqui de cima e usa escadão para ir para lá. Exatamente, principalmente. Tem bastante empregados aqui. O idoso aqui. Empregada, doméstia. O idoso não aguenta subir isso aqui, não. Não, isso daqui é para quem tem um coração forte. Quem não tem conversão delatada, o cardíaco não passa no 5 degrares. Tá certo. Então, a bronca é nesse sentido. A sábio podia dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção aqui na Moca, que é um bairro nobre, um bairro bem lembrado. Exatamente. Tem tanta coisa, tem tantos prédios ótimos, né? Bons aí. E dar uma orientação também nos cocôzinhos de cachorro aí com o pessoal ainda. Eu acho que tem que fazer uma propaganda, um marketing bem igual quando era... Lembra quando eu tinha o Sujismundo? Eu tinha uns sete anos, era na época do Emílio Garrastão Azul Médici, que era presidente da República, na época que era... Os militares. Exatamente. Que a gente cantava o hino nacional na escola para entrar. Então, todo mundo sabia. Hoje, quem é analfabeto, quem quer. Mas eu acho que deveria ser um pouquinho mais rígido nessa parte. Lembrar que a população... Também é muito contribuinte... Pela nossa higiene e pela nossa conservação do parque também. Tem isso daí. O governo democrático não tem nada porque o povo não está aí dentro, não. Não, não. Outro dia eu estava descendo aqui, um cidadão rasgou os bilhetinhos e jogou no chão. Eu falei, senhor, meu Deus. Olha, eu devia ter essa propaganda. Essa do Sujismundo que jogar tem que levar multa. O pessoal, eu acho que tem que ter taxa para essa coisa. Esse tipo de coisa. Jogar patel, casca de mexerica, casca de laranja, fralda descartável, cigarro, massa de cigarro. É o que mais você usa. Porque os garis também não são obrigados a varrer a... Como é que se chama? A calçada, né? A gente já paga uma... É, o gari geralmente vai na guia e sarjeta. Ele vai na guia, já leva. Só tem que entupir os bueiros, só tem que ter... Olha lá, olha a roupa da Rafa Pet aqui, olha lá. Você pode ver. É, é. É uma coisa, uma concentração. Vamos dar uma descida um pouquinho ali. Dá para dar uma descida? Vamos dar uma descida aqui para a gente olhar o escadão. Isso. Olha aqui, olha. Para falar nisso, já tem aqui o quê? Saquinho de comida. Resto de comida. Acho que deixaram para algum cachorro, algum cão, alguma coisa assim. Infelizmente. E vamos achando. E é isso porque veio limpar. É? Você já pediu para limpar. Já pedi para limpar. Estou com o protocolo. Vamos até ali a primeira luminária. Essa é a famosa luminária. Você pode ver o cheiro de xixi que tem aqui. É. E o parquinho ali embaixo que está, né? É. É o que eu te falei. Vamos mostrar ali para ver. Quer ver? Não, pode mostrar ali. Você pode pegar até o nome da rua. Deixa eu mostrar daqui. A luminária está aqui, olha. A única luminária que tem no escadão. Aqui está quebrada. Aqui está quebrada ali. Ah, não. Lá tem outra, mas está quebrada. É aquela. Tem uma lá em cima. Acho que essa daqui está... Vamos mostrar o parquinho daqui. Deixa eu passar aqui, olha. Está lá. O gira-gira está todo danado. Olha, vê se é para ter... Como é que chama? Carrinho de mão lá de pedreira, essas coisas. Olha a observação. Isso porque eu já falei do lixo, né? Parece que... Não, está abandonado. É um clube municipal, mas totalmente abandonado aqui. Que tem na... Você pode ver qual o campo de futebol lá. É, é. Quer dar uma descida? Vamos descer. Vamos chegar ali na rua de baixo. E aí a gente sobe para ver se nós estamos bem de coração, né? Você vai fazer o pé? Vamos subir correndo, hein? Não, correndo não. Não, correndo não dá. Olha aqui, olha. É que o cheiro está bom. Hoje está bom. Pudim. Tem pudim aqui, olha. Tem pudim. Isso na moca. Mas o Kassab anda dizendo que a cidade está limpa. Não é isso, não? Também, coitado. Não fala cidade limpa. Eu vou falar o negócio. Mas a minha população também tem que colaborar também. Não está ajudando. Nem o nosso está ajudando. Coitado homem. Vamos ver que rua é essa aqui, peraí. Essa é a rua Maria Luíça de Pinho. Então, a Maria Luíça de Pinho é a entrada do parque. Tem gente lá? O que que tem? É, deixa eu dar uma olhada na placa. Vamos ver ali. É a prefeitura de São Paulo mesmo. Vamos dar uma olhada. Vamos lá.